Bom, gente, hoje a live aí com o Saúl Jones Alves, né? Esse grande amigo aí técnico, tanto estúdio, agora também fazendo PA aí na estrada. Bom, Saúl, acho que podemos, pode começar aí contando um pouco do que tu já fez, do que trabalha, todo mundo sabe da áudio laser, né? Mas falar um pouco aí da tua história aí. Mas a minha história começou com 12 anos de idade. Eu com 10 pra 12 anos, eu já andava nos shows levando a guitarra do meu irmão, do Carlos, né? Pra quem não sabe, o Carlinhos Vaz é o meu irmão, né? Sim. E o meu sócio do estúdio aqui também, né? Então, com 12 anos eu já andava nos palcos lá com o Carlos, carregando a guitarra dele, by road e tudo. A maneira de sair de casa aí já foi onde que basicamente fomos introduzidos nessa parte, assim, da música, que o meu pai era músico, né? Então o pai, eu tinha, tocava música gaúcha, sertanejo da época, assim, né? Foi autodidata, assim. Então essa veia musical veio do pai, o Carlos seguiu e eu com 12 anos já andava na volta, né? Então daí foi aí que começou a minha história, envolvido com a música. Depois foi crescendo, aí passou aquela fase de adolescente, de tocar em bandas, de reggae, aquela coisa toda de... Mas chegou um momento, assim, que o lado técnico, assim, até o pessoal disse, pô, mas não tá mais tocando. Só que chegou um momento, assim, que as coisas afunilaram, o lado técnico falou mais alto do que o lado musical, assim, porque eu particularmente, assim, toco até hoje, toco na igreja, então vivo da música ainda, entre aspas, assim, ainda sigo, assim, com música na minha vida. Mas chegou um momento que o lado técnico meio que deu uma afunilada e eu tinha que fazer uma escolha, né? Ou eu ficava no palco ou ia pra trás da mesa, assim, né? E foi bem isso aí, que daí os 18, 19 anos, a gente tinha uma empresa grande de sonorização, tá? Minha história começou no som mesmo, assim, aquela época difícil de carregar caixa, de um monte de caixa pra fazer grave, outro, médio grave, corneta, twitter, era a época que antigamente era difícil, isso aí, tu imagina, mais ou menos, 94, por aí. Então, daí começou a minha história envolvida com som. O estúdio em si veio depois, né? O estúdio começou a vir, assim, que foi o auge forte do estúdio. O estúdio aqui deu de 96 e era estúdio de ensaio, né? 95, 96. Mas o que bombou o estúdio foi a partir de 98, 99, assim, a gente começou as gravações, foi onde que eu entrei mais na parte do estúdio, né? Mas eu vinha dessa escola da sonorização, daí chegou em meados de 99 a 2000, daí o Agnaldo, que era da antiga City, saiu de lá e veio ser nosso sócio aqui, daí foi onde começou a bombar um monte de trabalho e a gente, basicamente, já não tava dando conta mais de cuidar de som, de coisa, então a gente meio que vendeu a partir de som e investiu muito pesado no estúdio, né? Daí foi onde começou a nossa história com gravações. A partir da chegada do Agui, né? É, porque até então a gente trabalhava mais com o mercado dos roqueiros, né? A gente trabalhava mais com os roqueiros, então, que era a praia do Carlos, assim, né? Então era onde a gente tinha os clientes, mas o roqueiro era aquela coisa, não tinha o consumo que a música gaúcha tem, né? E daí, com a vinda do Agnaldo pra cá, eles já tinham os trabalhos encaminhados, daí, e a City ainda, isso aí acho que era 90, acho que era 2000, se não me engano, 2001, não lembro, recordo as datas, a City ainda não tinha botado o Pro Tools e a gente já tava com o sistema de Pro Tools, né? Daí, o que aconteceu? Daí o Agnaldo, é, o Agnaldo, é o seguinte, tô saindo de lá com esse tal, quero entrar de sócio no estúdio, que tem uma estrutura legal, vocês, pô, tem o Pro Tools, coisa tal, aqui perto, das coisas se conciliou, tá, beleza, então vamos, vamos fazer. Daí foi onde entrou a nossa parte de estúdio, daí começou as coisas de estúdio, daí naquela época tinha muita produção em 2000, a gente começou a ser meio que pioneiro com relação dos DVDs e das coisas, e a gente trabalhava, as gravadoras, tanto a City, a USA, Vertical, a Galpão, essas gravadoras fomentavam muito, então tinha muita aposta, tipo, ah, vamos lançar o trabalho do Matheus Alves, negociava aqui e disse, ó, Carlos, o Carlos que ficou mais na gerência, disse, ó, Carlos, ó, tá lá, ó, tá liberado lá, ó, 100 horas pro Matheus Alves fazer o disco dele, então a gente tinha muito fluxo de trabalho, daí o Carlos, que era da técnica, saiu, foi cuidado administrativo, e eu, o Agnaldo, com mais os outros parceiros, assumimos a questão da técnica mesmo do estúdio, né, e eu já tava trabalhando com o Pro Tools, o Aguina veio, ele falou, ó, vou começar pra esse novo mundo, e o Aguina já chegou, já passei o que eu sabia, já foi descobrindo coisas juntos, e a partir daí a gente já entramos no estúdio, daí seguimos forte no estúdio e som, automaticamente tivemos que vender, então, as outras atividades que eu tinha já tive que ficar só em função do estúdio, porque na época girava muito, a gente chegou, aqui na Audiolaser, a gente chegou a ter quatro técnicos, assim, trabalhando aqui, virando 24 horas, tinha o Marcelo Oliveira, o Lisandro Camargo, o Edu, o Luiz Lippert, o Alexandre, que hoje é técnico do Porco, uma galera já passou por aqui fazendo estúdio mesmo, assim, pra gente. Então, foi aquela coisa que a gente foi entrando, né. Mais especificamente, eu entrei na parte de gravação de estúdio, específico do violão, assim, foi, acho que 2002, por aí, porque tinha bastante fluxo de trabalho, mas daí o que acontece? A gente começou a gravar, tinha o pessoal do Tchê, o pessoal do, 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 que é aquela levada mais baileira, daí, é, o pessoal mais fanagueiro, tinha o pessoal mais campeiro, que daí vinha a turma do você e do Luciano, as coisas que o Márcio trazia, né, e daí um dos primeiros discos que a gente fez, assim, foi o, que eu me lembro de ter feito, assim, de assumido todo o trabalho, assim, se não me engano, acho que foi do Paulo Costa, já gravava direto, violão, mas especificamente esse violão regional foi o Márcio, até eu brinquei com ele que ele tem que ser o próximo cara, porque o Márcio foi o cara que, tipo assim, ele trouxe a sonoridade do violão, assim, que ele, que ele gostava e que era a referência que ele, que a gente usava pro, mas foi assim, eu me lembro que a gente tinha aquele som de violão do baile, que é aquele violão estalado, aquele violão brilhoso, que o Campanha fazia muito, que a gente, que o Amaro também a gente usava, que o pessoal do baile usa esse tipo de violão, que é pra... Isso aí depois a gente pode falar também, diferentes formações, né, cada uma a gente tem um, mas esse violão mais, da música nativista, né, foi o Márcio que trouxe. Eu, o Márcio que, tipo assim, que me apresentou, claro, conhecia a música e tudo, mas foi um trabalho que a gente pegou, ó, 2013, ó, foi um trabalho que a gente pegou pra fazer e daí o Márcio, o Márcio, eu escutava a sonoridade de todos os riscos, mas ele, cara, a sonoridade que eu imagino pra minha música e pra esse tipo de trabalho é essa aqui. Daí me trouxe umas referências dele lá, pá, coberto, esse galo, então me trouxe essas coisas assim, ó, esse é o violão, só que dava de contraponto do que a gente usava no baile, que o baile é muito agudo, muito, muito estalado. E daí é o seguinte, e daí o Márcio, essa referência de sonoridade, ele disse, cara, é assim, e daí nós, tá, vamos chegar no som dele, só que foi, pá, foi muito reverso do que a gente vinha escutando, porque é um violão mais diferente, que tem mais o gordo da nota, violão que, pra uns, acho que o pessoal do baile acha o violão fechado, mas não é que o violão é fechado, é que é outro tipo de som, é que o pessoal do baile quer abrir, e o regional tem esse violão, não, preciso mais do som, e o Márcio trouxe referência dele, ele disse, cara, é nessa linha que nós temos que achar, aqui tá o som, claro, daí, em virtude de tu chegar num som do violão, depende muito do instrumento, do artista, do toque, mas a característica, essa é a característica que a gente quer chegar, daí nós fomos construindo a sonoridade, assim, do violão, dos estilos que o Márcio usa, assim, ao longo dos trabalhos, assim, mas eu me lembro que foi, então o Márcio foi o cara, basicamente, assim, em 2003, foi o cara que me apresentou essa sonoridade diferentemente do que a galera usava, daí depois, pô, daí depois eu acabei fazendo, a gente fez um disco super legal, muito bem comentado, então meio que ficou, tipo, ah, ó, e como a gente tinha muito fluxo de trabalho, então algumas coisas da linha campeã, eu acabei meio que cuidando, assim, fazendo aqui no estúdio, assim, mas é por consequência de agenda, como é que era essa, como que é a microfonação, que quando vocês descobriram, assim, tu fazia com um microfone, dois microfones, qual o tipo de microfone, né? Não, na verdade, eu sempre usei dois microfones, assim, eu sempre trabalhei com dois microfones, tanto no baile, quanto no regional, assim, então eu sempre trabalhei com um microfone que eu gostava muito, que era o microfone de voz, assim, porque na minha concepção, cara, o microfone de voz é o que mais completa as frequências, né, cara? Os microfones falam que, ah, vai de 20 a 20, mas, cara, o mais completo, assim, até fica aí uma dica pro pessoal dos home, cara, qual é que tem o melhor microfone pro violão? É o melhor microfone que tu tiver pra voz, claro, se tu não tiver os específicos, né, se tu tiver os KM da Norma, daí tudo bem, se tem o específico pra violão, mas se tu não tem, tu pega o teu melhor microfone de voz, assim, que é o que vai ser o melhor microfone que tu vai ter pra captar violão, daí eu usava um microfone que eu gostava, assim, mas eu usei, assim, por gosto, que eu tinha um específico pra violão, né? Outros também, assim, que o pessoal usa bastante, que é o microfone mais econômico, que é o 81, né, da Shuri, é o microfone econômico, é um microfone bom, assim, e o preço acessível, né? Mas, claro, dá pra comparar com o Neumann, né, que eu uso pra voz, né? Então, eu, basicamente, uso dois microfones, que eu uso o Neumann, ali pela 12K, trabalhando na boca, dependendo da sonoridade do violão, e um que eu gosto de botar no braço, assim, entendeu? Eu não sou de fazer aquele XY em cima, né, que os caras fazem em cima do violão, assim, já, eu prefiro trabalhar com eles mais distante, porque, porque também é o seguinte, né, o XY, tu trabalha mais porque tu vai ajustando bem a posição ali pra poder acertar o cancelamento, mas como eu já peguei essa fase mais preguiçosa que hoje em dia, tu atusco as coisas, ah, tu já grava, tu nem tá te preocupado se cancelou ou não cancelou, tu chega lá, bota um plugin, inverte a fase e tá tudo certo, entendeu? Claro. Então, então, já não pirava muito na questão, e até porque o fluxo de trabalho, eu tinha que tocar, não. Eu, por mais, assim, que eu ligue pras questões de timbre e sonoridade, mas tu tem que ter aquela pegada meio fazer, porque senão, porque é muita pressão, tem horário, aquela coisa toda, não é porque correr horário, então, então, aquela fase de ficar pesquisando instrumentos, pesquisando microfone, assim, tu não tem muito esse tempo hábil, né? Perfeito. Daí que acontece o seguinte, né? Essa questão que tu falou aí do cancelamento de fases, alguma coisa que eu sempre, quando comecei, né, todo mundo, não, gravo o violão ou qualquer outro, mas principalmente o violão, sempre você falava, não, grava com um microfone, que se tu colocar o outro vai dar cancelamento. E, bom, meio que você criou essa lenda, né, tanto que por muito tempo eu só gravei com um microfone, né, que eu acredito que seja um pouco, pelo que tu tá falando, quando tu coloca esse segundo microfone, tu coloca ele só pra completar algumas frequências, né? Tu já tem um som pronto do primeiro. É isso, né? É, na verdade, tu tem dois sons, né? O Neum ali, basicamente, é o que tu vai mais usar na cara, porque tu tá tirando um som melhor, assim, mas tu tem um segundo pra poder trabalhar algumas pontas que faltou, se quiser ter um ambientezinho, assim, porque como ele fica no braço, assim, e ele é o microfone que pega as regiões mais altas, então tu tem uma segunda opção de microfone pra poder compensar. É, e a questão também, porque assim, ó, como é que eu trabalho? Eu, o que que eu faço? Eu, como eu gravo com um microfone de voz, eu não gosto de ficar cortando frequência, assim, de ajustando ali pra matar o violão. Porque, cara, quando tu vai, vamos gravar um disco lá, tem 12 faixas, tu não vai, ah, esse violão aqui, agora é violão solo. Bom, violão solo vai ser braço frequência. Agora é violão não sei o que. Ah, preciso de, agora é base, base sobra mais frequências baixas. Eu deixo posicionados dois microfones já num timbre que ele vai pegar completamente. Aí depois, gravo. Completo. Completo, porque a gente fala assim, bah, vamos gravar dois violões, tá, bah, nessa música que estamos criando, ah, agora eu vou botar as bases, ah, mas eu já vou fazer o solo dessa música. Então eu posiciono o microfone e o violão, que sirva pra toda a captação, né? E até porque o seguinte, o Marcinho tá aí, tu também, podem dizer, cara, tu pega o violão, deixa dentro da sala de gravação, ele começa a pegar a temperatura da sala, tu tira dali, o violão já começa, já muda tudo. Então tu tem que pegar, aproveitar e naquela leva gravar tudo que tu conseguir, né? Pra poder ter a mesma coloridade. Só pra falar essa questão do cancelamento, que uma coisa agora, hoje, hoje em dia, né? Como tu mesmo falasse aí, a gente tem os plugins que a gente pode inverter e tudo mais, mas em alguns momentos o cancelamento de fase até funciona, né? Eu acho que até quando eu te levei, quando eu te levei lá os arquivos do meu disco, que foi o Saúl que mixou o meu disco, teve algumas músicas que a gente escutava o violão, tá legal. E a gente ia ver que tava cancelado, né? Aí é claro, aí tu vai mexer, quando tu vai timbrar, colocar no nível dos outros violões, tu vê que não adianta. Tu vai ter que inverter a fase D1 pra padronizar com o que já vinha sendo feito. Mas muitas vezes não é o... tem que saber escutar, né? Algo como isso. É, é, porque assim, os caras pensam assim, ah, mas tá gravando, tá cancelado. Cara, tem que... a onda pode tá vindo invertida, né? Daí automaticamente tá, tu bota uma onda lá, cenoide, tá invertida com essa. Mas quando tu liga os dois e os caras, mas assim tá soando, entendeu? Assim tá soando, então tem diferença. O cara vai... Assim, a onda, as duas gravadas, uma foi gravada cancelando a outra. Sim. Daí tu abre elas aqui, elas cancelam, né? Tá. Mas se tu trabalha níveis, já não aparece, fica só uma sobra assim, que aquele cancelamento te dá um tipo de um decayzinho assim, que acaba virando uma sala. Ou tu chega lá, não, eu quero botar... Bah, eu preciso do agudo. Bom, tu sobe ele lá, bota o pluguezinho, inverte a fase, a fase tá invertida, agora ele soou. Agora soou, claro. Então, eu sempre... Cara, eu aconselho sempre a gravar com dois, assim. E hoje em dia, agora até, a gente vem se adaptando às situações assim, hoje em dia, agora, recém produzi um disco de choro, esse material que eu tô finalizando, gravei violão 7. Então, tipo assim, pô, tem uma galera, tem os Godin, tem o pessoal, e o próprio, a própria captação da Amor, então, hoje em dia tem umas captações de violão muito boa. Claro que eu tenho o pré legal, tem a Tascan, tem a Mesa, então eu tenho som de pré. Mas, cara, mas dependendo do home, hoje em dia é melhor tu gravar pela linha, tu usar a linha do violão do que tu usar mic, porque tem gente que... Tá, mas eu tenho mic, pois é, tem um mic legal, tem um miczinho, não é ruim, não é ruim, mas o teu pré não é tão bom, a tua placa de gravação, na verdade, tem uma delta, LT, aquelas caras, aquelas antigonas, né? Então é o seguinte, então automaticamente tu, bá, não tem uma boa sonoridade, então é melhor tu gravar por linha, que dependendo da situação, tu vai ter um som melhor do que pelos teus microfones. E eu agora, nesse trabalho que eu fiz, bá, o cara tem uma linha legal. Então eu, pra finalizar, quando o cara tem uma, um bar, a Harmony, a captação do Godin, os Takamini, que tu sabe, bá, essa captação é boa, eu já gravo três canais agora de violão. Agora eu já uso o meu microfone, a minha sobra, bá, eu já tenho o meu som, tenho o meu som pronto, beleza. Diz, ó cara, vamos nessa passada já, liga a toalhinha aí, vamos pro lugar, deixa a flecha a toalhinha que eu vou gravar também. Depois lá, na hora da mix, com a cabeça mais firma... Um timbra mais que tem. Um timbra mais que tem, daqui a pouco tu quer um bato, tu quer um pouquinho da... daquele, ah, ah, aquele médiozinho grave da nota, e pá, vendendo um solo, cara, tem aquele médiozinho grave, que comparado ao microfone, a captação mostra, né? Então, sempre, a minha concepção é sempre trazer tudo que tu tiver do instrumento até pra poder... Tá, e tipo de microfone que tu aconselha, assim, pro violão, pra quem tá, tu já falou, falou que tu usa o Neumann e também um mais específico, né? Que eu acredito que seja esse charutinho, né? Esse fininho, pra pegar as aulas, né? Mas, caso quem tá vendo aí fosse comprar um microfone pra, digamos, pra gravar o violão, tu indicaria de voz, né? Mas tu já tem um de voz aí bacana, tu indica comprar um mais fininho, o que que... É, que é aquela questão, né, cara? Depende de quanto é que tu tem pra investir. Bah, tu tem menos, tem menos grana, assim, ah, não quero gastar muito, então, os microfones abaixo, lá de... Porque os de voz bom, assim, que é a linha do Noir, 103, que é o microfone mais acessível, gira em torno dos 4 mil, não sei como é que tá esse preço. Então, tu tendo menos grana, o que que tu tem que fazer? Tu tem que pegar e partir pro SM81 da Shure, que é um microfone barato, que é aquele que o pessoal usa pra chupor, entendeu? Sim, é, o meu disco eu gravei com um desses. Pois é, né, tu usou, né? E ele, só que eu fiz o contrário, o processo contrário, né, que tu... Tu botou na boca, né? Eu uso ele aqui, ele aqui, né, nessa... no trópolo, que chama aqui do violão, né, entre a décima segunda, aí eu... mais ou menos aqui na décima quarta casa, e aí o 414, mais ou menos aqui, assim, pegando o tampo, né? Que é... e quando eu gravo só o 414, eu deixo ele aqui. Eu não... aqui, né, pra... tá cortado ali. Eu uso aquele na décima segunda, eu faço o processo inverso, assim, eu acho que te agradou, né? É, não, ficou bom? É, porque nem eu disse, cara, tu tem que trazer o recurso. Porque como ele é um microfone que... por mais que os caras usam ele no chipô, ele tem a chave de corte, né? Não recorde de cabeça se usar a tua chave de corte ou não, mas tu pega ele. Ele flete, ele flete, ele flete, pois é. Pois é, então, assim, ó, por isso que ele tava com uma sonoridade mais tranquila, né? Porque se tu pega ele e grava flete, tá, tu tem grana, 414, é um microfone que o pessoal gosta muito, porque vem pronto, né? Bah, ele... É, ele tem aquelas frequências que sobram. É, ele é um que vem pronto, então é um microfone bom, barato. Esse 81, bah, tá, tem verba pra dois microfones, legal, faz que nem tu fez, a idade tá grande, né? Pode jogar com eles. Bah, não, tem grana pra um, cara, 414, usou 414. Ah, tem mais grana, pega o Danói, pega o Cayenne. Então tudo depende de quanto é que tem pra investir. Ah, mas, cara, eu tenho esse de voz, cara, então é o seguinte, ó, esse de voz é mais plano, grava com ele, e daí como o de voz, se é um microfone barato, de voz tem essa, ele não vai ter muitas altas, então ele vai ter, tipo assim, aquele buraco, né? As baixas aqui não vai ter tanta e as altas também não, então ele tem mais ou menos essa região aqui, né? As duas ponteiras vão ficar faltando, mas se é o que tu tem disponível, então é o seguinte, só tenta chegar, trabalhar, daí esse sim, tem que trabalhar muito com a posição do microfone, acertar bem as tonalidades. Claro. Não ficar muito na boca, ele desce pra segunda casa, porque tu vai precisar de, às vezes, de corpo, assim, e vai te faltar alta, então... Ele não pega nem o grave, nem o agudo, né? Ele vai faltar, né? Ele vai faltar, né? Se tu te bala, ele vai dar dois mic, né? Mas se tu não tem, vamos com o que tem, né? Mas depois dá pra mim aqui que eu boto um açucrinho aí, e a gente resolve o que vai dar pra fazer. Pra mim era uma grande dúvida lá no início, quando eu comecei, trabalhei um pouco em estúdio, mas principalmente produzindo, né? Como tu dispor ali o violão na mixagem? Como que é o pan, né? Que a gente chama, como se é dois violões, como... Claro, depende do instrumental e tudo mais, mas conta um pouco aí como tu usa numa, digamos, numa música que tenha dois violões fazendo base, assim, como é que tu usaria? Quer ver? Ó, isso aí tem algumas particularidades. Dependendo do arranjo da música. Cara, essa música é assim, baile, os caras dobram dois violões. Então, pô, os caras já fizeram dois violões, tá? Mas um tá completando o outro, não, não. Estão dobrando aqui pra poder reforçar. Então, 100%, né? 100%. Aberto 100%. Porque é uma dobra, não. Agora, Du, eu trabalho de Du ali, que tá um brincando com o outro. Cara, podemos abrir 100% porque vai... Hoje em dia, com os celulares, vai estar rolando, pô, o troço é tudo é mono, vai acabar perdendo. Então, tu tem que trabalhar, abrir um pouco só, assim, ali, uma hora, assim. Não dá pra abrir muito eles, assim. Quando é um conversando com o outro. Mas, tu pega lá... Pô, eu pego, às vezes, assim, tive uma época lá dos bailes que a gente dobrava, eu dobrava dois bases nylon. Sertanejo fazia muito isso aí, uma época, dois bases de nylon, mais dois aço. Daí, tu tinha quatro... Quatro quase fazendo a mesma coisa. Daí, tu vem trabalhando aqui, né? Tu vem trabalhando eles, assim, pra não... Deixa eu botar aqui. Tu vem trabalhando o estéreo deles aqui, os que mais se completam, assim, bota 100%. Os outros trabalham em torno de 70, assim. Que é aquela coisa. Tu fica fechando o espectro, tu tem que imaginar... A questão da mix, assim, é... Tu tem que imaginar o espectro dela aqui na tua frente. Então, ele tem que abrir, assim, ó. Imagina que aqui... Nós estamos com as orelhas, então, tu tem que trabalhar esse espectro aqui da mixagem. Se tu tá o violão se completando, ó. Bom, em cada lado. Ah, não, Bau. Tem dois violões aqui se completando e tem mais... Ouço de contraponto, eu trabalho mais ou menos aqui ou mais ou menos aqui. Ah, tem quatro violões que vai fechando por meio? Não, né? Porque senão tu vai estar começando a levar as coisas muito mono. mas tu vem trabalhando nessas regiões que sem chegar muito o meio, fugindo aqui do meio. Claro. Para tu poder ter uma... A medida que tu tem dois instrumentos, eles vão se completando, aí tu vai abrindo cada vez... Tu vai abrindo para poder jogar, né? Só que tu tem que ver muito o arranjo, porque daqui a pouco não é a dobra. Daqui a pouco é um completando o outro. Ah, daí vai ficar muito batendo um lado aqui. Vai ter um lado se destacando e o outro não é. Então, tem que... Tem vezes que eu pego, assim, Bá, quando eu pego... O pessoal de Roma, assim, às vezes, me mixa muito. Grava muita coisa e manda pra mim mixar. Daí eu pego o bato e o cara só gravou um violão. Poxa, daí eu... Ah, pois é. Correria, coisa e tal. É o que deu, tá. Então, beleza. Ou tu olha o arranjo, o cara fez um violão solando e o outro era base. Então, automaticamente, o arranjo ficou comprometido. Cara, assim, um era pra fazer base e um era solando. Então, se eu jogar um pro lado e o outro não vai funcionar, né? Se eu jogar um pro lado e o outro não vai funcionar. Então, pô. Então, eu pego essa que ele me mandou. Ele mandou uma base dobrada lá. Pega essa base, uma base normal, né? No caso, desculpa. Só um violão. Só um violão. Dobro ela. Mudo timbres. Entendeu? Trabalho. Trabalho o decays nela de latência, assim. Atrás de delays. Pra poder suar como se fosse dois. Porque não adianta dobrar um, abrir. Dobrou. Pum. É o mesmo. É o mesmo som tocando nos dois lados. O ouvido não vai não vai identificar. Então, trabalho com delay nesse violão e frequência diferente porque eu tô usando um único violão. pra ele ter uma sensação de estéreo e o solo vai ficar centralizado. Porque o cara só gravou dois violões. Então, basicamente, tu vai ficar sem textura, sem gordo na mic. Porque, na verdade, na verdade, se o cara for analisar, a mixagem, ela não é a última coisa. A mixagem, entendeu? Até eu brinco lá o meu tio, o Quincy, o Quincy Jones. Claro, não. Mas os grandes produtores e a galera, assim mesmo, os Kentucky, assim, comentam que a mixagem, ela não é a última. Ela é a primeira mixagem que começa na guia. O arranjo já começa a mixagem, entendeu? Sim. Ali quando, no caso, vocês quando estão arranjando e coisas quando eu produzo também, quando tu tá arranjando, tu já tá definindo a mixagem. Porque tu vai, esse violão vai trabalhar assim, esse aqui vai trabalhar assim. Então, as coisas já estão sendo botadas no mesmo lugar. No final da música, basicamente, no final da gravação, a mixagem, claro, depois tu corrige, bota os efeitos, umas coisas. Mas ela já vem, a mixagem se vem se construindo. Ela não é a última coisa, ela é a primeira coisa. Entendeu? Se for analisar, não existe a mixagem, porque ela já tem que vir vindo pronta. Os arranjos tem que vir vindo prontos. Daí até o que eu faço muito, que foi que acho que, de repente, o pessoal começou até a dar bastante sim destaque, é que, até eu brinco, o pessoal grava lá, me manda, ou coisas que eu ia pra mixagem de cara. Daí eu falo, tá, tu quer uma mixagem musical? Tu quer... Não, eu quero uma mixagem musical. O que seria uma mixagem musical? Bah, nossa, os dois violão estão se batendo, estão tocando o tempo todo aqui, aqui, brigou com aqui, corta aqui, vai entrar na segunda parte. Então, tu meio que trabalhando um pouco do arranjo que era pra ser trabalhado, entendeu? Bate em... Aqui tem dois violões tocando, dois solos. Pois é, mas esse solo tá um brigando com o outro. Então, é o seguinte, quem sabe nessa parte, parte A, fica esse solo. Na parte B, aqui fizeram um duo, beleza. Abriu voz. Mas lá no meio eles começam a brigar de novo. Então, duplica canais, arruma canais. Nessa parte do E, eles estão abertos. Na parte que um tá mais solando, esse aqui caiu, até quando esse aqui caiu, voltou esse aqui. Então, tu vem fazendo a mixagem musical, que é trabalhando o arranjo que é pra ser trabalhado desde o início. Perfeito. E tu tem feito bastante esse serviço de mixagem online? Até... Estou fazendo bastante coisa, assim, com esse novo formato, assim, de trabalho, né? Porque, que nem eu falei, o estúdio, pô, em 2003, 2004, no auge de DVDs, de coisas assim, a gente tava cheio de trabalho, virando de quatro horas. Só que daí chegou o momento que, pô, daí entrou a pirataria, já acabou as mídias, já não vende mais CD, o show tá na rua, as gravadoras fecharam, as últimas que tinha, usa, usa, a City também fechou, agora tá mais na produção. Até uma coisa que eu falei, que alguém perguntou sobre, é o processo de gravação, e eu falo exatamente isso. Uma parte grande, uma parte muito importante da gravação é a pré-produção, né? É tu já chegar, tu pegar a música, tu tirar o tom, tu fazer uma cifra, tu já definir um arranjo, pelo menos uma ideia, uma estrutura, né? Pra no momento que tu for gravado, saber o que tu tá fazendo, porque senão tu fica lá, como, exatamente como o Marius falou, se tu não teve esse cuidado, ou se tu não arranja, tu não produz, e tu não pediu pra alguém, ter que dar uma mão nisso, tu vai chegar lá, vai ter isso, vai ter muito informação demais e desconexa, né? Aí tu vai chegar, tu só grava as coisas e larga pro Saúl, pá, Saúl, agora tu ajeita. Não é isso, tu sabe que é uma coisa que vai, são etapas que se tu não cuidar, vai tumultuar em algum lugar, né? E aí no caso, na mixagem. É, porque, cara, a mixagem é o último cara que pega o produto. Então ali, tipo assim, às vezes o cara, pá, já tô saturado, se envolveu muito com a música, já não tem mais cabeça. Daí tu é o último cara que pega. Só que o seguinte, o cara encheu de informação que, pá, ele criou uma expectativa, só que chega lá no seguinte, cara, tá todo mundo se batendo, tá todo mundo se brigando e não é questão de alinhamento, de andamento de tempo, é porque tá todo mundo dando a mesma informação na mesma hora. Então automaticamente ali os caras estão, pá, não, eu quero que tu faça aquela musical porque tu fez a minha lá, a outra, o disco aquele que eu fiz, aquela eu gostei, coisa e tal, eu quero nessa linha. Daí tu vem lapidando as coisas que os caras não fizeram. Mas hoje em dia, assim, as coisas, os trabalhos que eu mixo, assim, do pessoal que tá gravando fora. Então é o seguinte, umas coisas que eu mixo muito assim, e agora com o tempo já tá melhorando essa questão, é que assim, como o fato deles estão gravando em casa, tem mais tempo pra pensar, pra arranjar, então eles têm mais tempo pra se dedicar pro arranjo, daí me manda o material, eu dou uma olhada, cara, ó, vou corrigindo a questão da qualidade desse gravação, igual, sobrou demais, a tua sala tá, não sei o que, não sei se dá pra ver aqui, mas eu tenho uma analisadora, então, pô, analisadora de espectro ali com microfone especial de, cara, a tua sala tem sobra, tem isso, tem aquilo, então eu vou melhorando a gravação dele. Pra mim... Capitação, né? O processo de capitação, que é algo bem complicado, né? Eu vou ajudando, não só na questão da mixagem, mas tu vai ajustando a sala dele, de, cara, ó, tua sala tá sobrancinha, tá assada, então vai melhorando a questão da capitação dele, e ele vai tendo tempo pra se limpar, pra trabalhar mais no arranjo, né? Porque, cara, quando os caras me mandam é que é o seguinte, pô, os caras já tem o home, já estão sem, já estão com pouca plata, Então querem fazer pra questão de custo. Mas quando eles me mandam, eles já fuçaram, refuçaram, trifuçaram, e não conseguiram o resultado que eles imaginavam, né? Sim. Eles ficam naquela dúvida, bah, mas será que eu gravei bem, se tá bom, se é meu estudo, se é em casa mesmo que eu não tenho som? Daí os caras me mandam, bah, tu faz uma prova pra mim, quero ver se tá legal, se é impossível. Daí eu digo, tá. Daí quando vem pra mim, bah, pum, nem arranca, só abro elas aqui, escuto aqui no estúdio, já digo, caralho, ele vai assim, aqui tá mal gravado, aqui não sei o que, sobrou, tem um problema aqui. Ah, pois é, participação do ciclano, já não tem como gravar, a voz é do Beltano, já é, cara, é isso aí, é o que tem, vê o que tu consegue com isso aí. Bom, tudo bem, já levantei os problemas, agora então vou mixar daí, a partir do que eu tenho na mão, vou lá, boto a subcreenha, dá aquela confusão toda, dá uma mascarada, no Photoshop, boto um rouge, um batom, pum, mando pra ele, o cara, bah, ficou muito melhor do que o meu. Bom, então tá, então, com isso que a gente tem, o resultado chega a esse que eu te mandei. Então ele ficou melhor do que ele tinha feito, daí acabo mixando muita coisa pra fora, daí me mando, mando, ó cara, corrija aqui, corrija ali, corrija ali. Os caras vão melhorando a captação, e vão se preocupando mais com o arranjo, vão perdendo mais tempo em outras coisas, a parte musical que seria, tipo assim, que nem a tua história, né, o que é que vai te vender, ou é a tua parte musical, a questão da sonoridade, a responsa não é tanto a tua, a responsa do teu disco é os arranjos, então pode estar preocupado com gravar com isso aí, mas na hora de finalizar, bom, a responsabilidade da qualidade, eu vou chamar o cara que vai dar conta do recado. E é o que a gente tem fazendo, mas nesses momentos não, porque a gente tem que se adaptar ao mercado. Agora o mercado é, a galera produzir em casa, porque tem que produzir muita coisa, né, e eu tô mixando muita coisa, assim, dos homens. E uma outra coisa também, que eu lembro que uma época, eu mixei ali uns trabalhos junto com o Ganso, e o Ganso falou que um problema que ele tinha muito, era nessas gravações online, o pessoal que mandava os arquivos, não colocando o nome nos arquivos, né, tu salva errado, tu salva o track sem nome, tu salva, ou tu não faz, tu não renderiza a faixa, né, aí tu manda cortado, era uma confusão para ele abrir, tu resta, tem muito desse problema aí, se puder dar uma dica para o pessoal também, organizar essa parte, né? Ah, não, tem, ah, isso aí tem muito, né, até porque a galera tá, tipo assim, pô, o pessoal tá, é que nem agora na pandemia, tá todo mundo se aventurando nos lugares onde não tava acostumado, né, então, pô, não tem recurso, vamos ter que se aventurar na questão das gravações. Então, bah, chegava a coisa, eu abri, cara, tá errado, o consolidou errado, não tem como, aqui tá tudo se batendo, se brigando aqui, tá fora de tempo as coisas, porque, se o pessoal, qual é que é a dica? Marca o início da música, mas não o início da música, o início do projeto, o final da música, com o suando. Marca aqueles dois ali, e manda, e manda consolidar os arquivos daquele tamanho. Porque o pessoal, às vezes, não dava bastante zoom, e botava no início da música, daí quando tu abre aqui todos os teus tracks, automaticamente tu vai puxar tudo pro início, só que, cara, foram feitos em momentos diferentes, daí tá aqui, tá uma escadinha, cada um arranca de um lado, fica tudo fora, daí eu não vou ficar sincando instrumento, instrumento na mão, né? Mas, no mais, eu mando o cara, o cara vai de novo, ó, consolida, bota nome nas coisas lá, eu, que nem eu te disse, eu tô fazendo muita coisa de mixagem online, porque, na verdade, sim, tô ganhando pela mixagem, mas tá rolando um curso intensivo de captação, de arquivos, o cara tá me mandando, e eu fico corrigindo eles, fico corrigindo sala, corrigindo a questão da dó, cara, vai ali, vai a sala, então, é bem nessa questão, né? E ao longo do processo, eu vou ajustando o pessoal, mas pela segunda, terceira vez, o cara já tem, e depois ele se arrisca fazer algumas coisas, mas acho que acaba não gostando, e me manda de novo, assim, sim, se arrisca mixando algumas coisas, mais é triagem de festival, porque tu tem que bater, festival não tem, né? Tem que mandar pra rua, mas quando é uma coisa assim mais, as caras, é uma coisa mais chique, tipo, ó, isso aí vai, vai ir pras redes sociais, isso aí vai virar mídia, então, vamos dar mais uma caprichada melhor. Tem que melhorar, é. Mas voltando ali ao violão, mas muita gente pergunta, frequência de violão, assim, tem algum padrão, alguma coisa que tu usa, ou eu sei que tu já tem uma, cada instrumento, claro, cada instrumento é uma, tu já tem algumas coisas que a gente sabe que tem que cortar no violão, né? Queria que tu falasse um pouco disso, assim. Assim, ó, o que acontece, que nem eu falei, eu já capto ele, já, a sonoridade do instrumento, então, o instrumento que tem pra gravar, tu tem que captar toda aquela sonoridade, né? Sim. Uma boa dica pra quem, quem não tá muito acostumado, pô, toca o teu violão, escuta, ele soa assim, no microfone vai ter que soar parecido. Ah, claro que tem vários fatores, tem a psicoacústica da sala, tem o microfone, tem o pré, mas, cara, o mais próximo que tu é o instrumento, né? Porque, é o seguinte, o músico não pode tocar aqui, chega lá e sai da sala, mas não é meu violão. Pois é, ele tem que ter parecido com o que ele, que o instrumento dele soa, então, captar o mais próximo de todo o instrumento, tá? Sim. Tendo os microfones, daí vamos, partindo da linha, que foi bem captado, o que acontece? Bah, vamos ali pra base, eu sempre capto com todas as frequências, até com aquela sobrinha, tem muitos, dependendo de onde tu bota ali, ele sempre tem uma sobrinha, tem violão, tem bausa, tem violão que sobra bastante, tem violão que fala mais, né? Então, dependendo do instrumento, tem... Ele subgrave, né? É, tem aquela sobra, eu capto com aquilo ali tudo, porque quando eu, pra sola, a gente vai usar pra sola, é muito legal, tu precisa do gordo, da nota, daí se tu matar, você ralou, né? Mas na hora da mix, pô, tá, esse violão vai usar do que? Esse violão vai usar pra base, bom, basta o seguinte, faz um cortezinho ali, de 100, entendeu? Porque 100, 120, dependendo da curva aqui, faz um corte ali, porque vai tá... O que que vem mais com ele? Ah, vai vir baixo, batera, não sei o que, então, cara, ah, não, mas vai matar demais o violão. Eu trabalho em 120 ali, o corte, quando tá com batera, com baixo, com tudo, porque essas frequências que um trabalha ali, não é a dele. Ah, mas ele soa, claro que o teu violão tá, o teu violão tá soando, mas não é só tu, não vai ser tu, entendeu? vai tocar com a banda, então aquelas frequências baixas ali, correspondem pro baixo e pro bombo, e aí os elementos graves. Mas, que nem eu te disse, vai sair muito direto, depois ainda mais com o protuso, com um monte de recurso, automação, automação de frequência, os caras podem achar que é, os caras podem achar que é piração, né? Mas, cara, eu fiz muito fácil ainda até hoje, automação de frequência e mixagem. O violão vem tocando ali com a base, frequência matada, daí a música parou, o violão faz, e arranca de novo. Pô, naquela lá seguinte, liberei, liberei a frequência que eu tô matando pro bolo, liberei porque naquela parte é ele, naquela parte saiu todo, o teu ouvido tá acostumado com todo o espectro, com toda a pressão sonora de frequências. Sim. Mas quando caiu tudo, ficou só o violão. Tudo bem, é a intenção do arranjo, de mostrar que naquela parte, dá uma limpada, o violão e volta de novo. Só que o seguinte, quando limpar, quando ele limpar naquela parte, tem que ter umas frequências baixas que tu tira quando tu vai fazer base. Então eu faço o bato, automação de frequência direto, bato, tá ali cortada a frequência, chegando naquela parte, liberei o corte, tirei aquele corte ali, bum, volta normal, voltou a banda, voltou aqueles cortes de frequência. E daí já não é mais pra ele, porque senão ele só fica engolando. E o baileiro na época, a nossa época lá, acho que 2005, lembro as datas que a Bahia começou a tomar conta aqui das vaneiras, com o tibau, com o surdão, não sei o que, mas daí é o seguinte, daí tu matava forte esses violões mesmo. Porque os violões estavam ali pra preencher o tempo, mas tu parava pra escutar, tu não sentia eles no bolo, porque era todo mundo na mesma cenote, era caixa, era timo. Claro, o Luciano comentou esses dias, a gente às vezes, principalmente o violão na música, que são meio que dessa forma como a gente grava, os violões sendo gravados primeiro, estruturando a gravação. Muitas vezes tu tem que matar o som do violão pra soar as outras coisas. Tu tem que atenuar frequências ali que se tu deixar o violão solo, ele vai soar feio, não vai soar legal, mas com o resto do arranjo, com o acordeon, com a voz, com o baixo, ele vai estar no lugar dele, né? Não, é bem isso aí. E uma coisa que eu comento também é que, cara, na verdade é o seguinte, gravação, mixagem, arranjo, cara, não tem receita de bolo, não é dois ovos, uma farinha, não tem receita de bolo. Os próprios discos do Márcio, o Márcio, de um momento, não me lembro quando, pra cá, o Márcio começou a gravar os baixos, ele disse, ah, cara, quando tinha recurso nas produções, beleza, chamava baixista e tal. Mas no momento pra cá, o Márcio, agora eu vou gravar os baixos. O Márcio era um violinista tocando baixo, assim, tirando o som. Só que o que a gente fazia? Eu compensava a frequência, porque os discos mais campeão, a gente não tinha aquela pressão de bumbo de coisa, mas pra ter peso, pra ter corpo, eu deixava a frequência do violão reforçando a frequência do baixo. Tudo bem, né? As frequências baixas ali correspondem ao baixo. Mas os caras usavam, e ainda mais, esses violões que o Márcio tava lá, agora feito pelo Lutier, ela me esqueceu ali de... O Eduardo, os violões do Eduardo. Então, tipo assim, pô, tinha um corpo, assim, soava muito legal, soava muito... Então, eu ajudava, pegava aquelas frequências do violão, deixava trabalhando junto com o contrabaixo, pra mim poder ter um aspecto de frequências baixas. O baixo que eu já usava, respondia 80, não, deixa eu trabalhar com 80, 63 no baixo, e complementava 100 ali com os violões, assim, pra ter um reforço de frequência grave. Então, nessa situação, já não matava tanto as frequências. Que nem eu te disse, dependendo da música, dependendo... Dava um ganho nesse 100 aí? Não, ele já vinha bastante, entendeu? Ele já... 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 já vem bem... bem... bem completo os violões do Cordeiro ali. Então, ele tinha esse espectro aí do 150 pra baixo ali, ele tem muito, assim, é bem presente, assim. E daí eu deixava, deixava junto, né? Deixava junto ali pra complementar o baixo e daí nós temos uma sonoridade, bate, uma sonoridade grave bem legal, entendeu? Perfeito. Deixar uma sonoridade ali. Claro que se tu começar a botar as sonoras, bota as duas sonoras, bata em um anulando o outro ali, a questão de anulação de fase, também tem anulação de frequência. Tu bota as duas a tocar ali, cara, tá suando aí, tu faz um corte, ó, limpou, pá, então tá, eu posso matar essa frequência porque já tá demais tanto do baixo quanto do violão. Mas na maioria das vezes, mas na maioria das vezes, daí quando eu usava carron, já tinha que mudar. Bom, essa tem carron, essa então, automaticamente, pro disco não ter um desnível, assim, de sonoridade, porque, pô, é bastante complexo ter uma música que tem carron com grave e outra música é só violão, outra música, entendeu? Então, outra música é violão e baixo. Então, essas compensações, eu trabalhava com as frequências que o violão, os recursos que o violão me dava, né? Pra poder, quando eu não tivesse carron numa faixa, eu poder ter o complemento. Vai, quando eu tinha carron, agora o violão, essa parte já não faz mais parte de ti, essas frequências. Mas era bem legal. essa confusão aí que a gente aprontou fui eu, né? Que chamei o Saúl pra mixar o meu disco, né? O disco violão regional, que até agora a gente tá tratativas pra sair, fazer uma cópia física dele e também já colocar aí nas plataformas. E o disco, ele é, são nove faixas, todas autorais, e cada uma conta cada uma numa formação, né? Uma é violão solo, uma eu faço solo, aí outra é em dueto com o Gabriel Selvaggio, dois violões, outra, eu e o Guilherme Goulart, violão e acordeon, outra é eu e o Christian Esperandir, violão e piano, violão e bandolim, com o Rafael Ferrari, tem violão, violão baixo acústico e violino, a outra, violão baixo elétrico, o Carron, o Pirisca tocou o Carron, aquele que ele faz. Pois é, Bahá, é. Uma cacheta ali do lado, e depois violão, uma percussão pesada que o Sandro Cartier mandou, dois tambor, Derbach, Jembe, vai mundo, não daria a outra coisa que ele mandou, nem lembro, Cachixi, e outra com voz, uma canção, e a gente ia abrindo as músicas, o Saul, Bahá, isso aqui tá uma confusão, cada música é de um jeito, eu acho que ficou, e entre os violões, ainda como eu gravei, a ideia era fazer cada faixa soar, conforme a música, conforme o que eu imaginava da música, eu fui montando elas aleatórias, então eu já tinha quatro, cinco músicas gravadas e não tinha o restante, e assim as captações de violão foram diferentes também, Saul, cada dia era uma aventura, eu chegava lá, com a, ó, Saul, gravei mais uma, mostrava ele, pá, mas tá, é, não, tá diferente, mas aqui, daqui, aproxima aqui, pom, pom, e aí o resultado tá, até tem algumas faixas que estão no meu YouTube, ali no canal do YouTube, mas logo aí eu vou, vou, vai sair aí uma cópia física e nas plataformas, mas foi o meu tempo, é, pá, até o brinco com os guris é bem desafiador, né, pá, quando os caras me ligam, passa o grande mix numa música lá, eu gravei, eu falei, pá, se fosse fácil eu ia mixar, né, mandando é porque tem bronca, né, ele rir, não, tá, então, é muito desafiador, porque imagina, viram um disco de festival, né, cara, até o brinco de festival, cara, pegou uma, aquela triagem de tudo e botaram numa mídia, né, pá, daí soar uma, uma de cada sonoridade é complicado, né, hoje em dia, não, tá tendo muito, hoje em dia, é, hoje em dia ainda, ainda tipo assim, ainda passa um pouco despercebido, mas era bem assim, porque tu pega disco de um monte de informação vindo de cada lado, cada um com som, dá um calorão, por quê? Porque na época do CD tu tinha que fazer soar tudo igual, porque era uma faixa atrás da outra, hoje ainda tá disperso, hoje vai tocar uma música lá no Spotify, uma vai pra gente, hoje não tem mais ordem, né, hoje não tem mais ordem, tu me perguntou, pá, qual é que vai ser a ordem desse, eu disse, cara, vai ser aleatório com isso aqui, o cara vai escutar como ele quiser, né, até uma coisa, antes tu fazia o vinil, digamos, o vinil, não tinha como tu pular, a fita cassete também não, aí o CD já te deu essa possibilidade, né, ah, o CD, mas ainda assim tinha uma ordem, quem ia escutar no carro, tu não ia estar toda hora trocando, mas hoje tu tá no celular, tu bota aleatório e deu, bota no computador, as músicas não tem, o cara bota num pendrive, já embaralhou, vai pelo nome da música, então não existe mais ordem, né, não, é, hoje é mais fácil, mas eu fiquei com aquele capricho da antiga, né, porque bate, toca uma atrás da outra, então tu tinha que cuidar muito isso, vai, voltava muito, cara, mas não tá suando, essa tá magra, essa tá não sei o que, então tu tinha que, era meio complicado, né, daí tu pegando o troço, vindo um pouco de cada lado, um pouco com cada som, vai, era difícil, era difícil, ficava, né, então teve as coisas, eu, às vezes também eu peguei muita coisa, assim, eu fiquei aqui na Audiolaser e na City, então eu ficava lá, terça e quarta, segunda, terça e quarta aqui, ficava quinta, sexta e sábado lá em Caxias, fiquei uns três anos, eu fiquei trabalhando lá em Caxias, lá com campanha, então também eu ia só mais pra finalizar os trabalhos, ah, daí cada, cada, cada música, cada, cada música era um técnico, né, captado, e às vezes, e tinha vários discos, lá tinha um fluxo bastante de trabalho, então eu pegava, os violões gravavam num dia, quando era o campanha tudo certo, mas quando era outro produto, vinha o violão do um, do outro, captado pelo um técnico, captado por outro, os bateram, os gris captavam de um jeito, captavam do outro, então, ah, e depois o seguinte, o campanha, ó, saia pra ti mixar, aí eu pegava pra mixar, tá, mas é o seguinte, tô com um monte de coisa lá, aí vai ser um CD, e tem ordem, não sei o quê, e a ordem não que eles não sabem, a ordem não, a ordem nós vamos vendo, a ordem vai definir depois do disco, o ponto que eles querem escutar, então tu já nem sabe a ordem que vai ser, então tu já tem que, daí tem que ficar aquele monte de som aí fazendo, e daí, nas minhas arrancadas, eu comecei lá, tinha uma rapaziada bem legal lá, então eu fui trabalhando, os guris, vamos gravar assim, vamos gravar assado, entendeu, já fui melhorando a captação, pra chegar lá não sofrendo tanto, porque tinha que suar, e às vezes, as vezes tu pega o mesmo violão, que é captado com o microfone, diferente, tem a sua sonoridade, daí depois tem que fazer tudo ficar igual, é difícil, né, então, nessa época, foi uma época também bastante, que a minha escola vem daí, não só dessas músicas, que o pessoal me manda por mixar dos homens, mas também vem muito do, vem muito da, de ter trabalhado na sítio, depois o cara vai e vai fazer, então cada um tem um som, tem que ir cuidando, tem que ir cuidando, porque senão não soa tudo igual, bem nessa linha, que cara, não adianta, é porque a exigência, ainda mais violão, que é um instrumento todo, delicado, as linhas de trabalho de vocês, que é essa linha regional, o violão trabalha muito, conversa muito, assim, tem todo um arranjo, então ele pinta muito, ele tem muito valor, ele tem muito, ele tem muito, ele fica muito importante na cena da música, então tu tem que, pá, tem que ter um capricho total, e um instrumento muito acústico, tu, a batida do cabo na coisa, já dá um barulho, quando tu capta, assim, num estúdio legal, que tem um som legal, pré-legal, bom, o Márcio tem uns estralos no dedo, que eu fui descobrir que o Márcio tem uns estralos no dedo, gravando violão, os primeiros discos com o Márcio lá, e, pá, cuidando daquela sonoridade, eu passo pelos pré-s ali, não dá pra ver aqui, sim, vai esquentar, o Márcio esquentava bastante o som pelos pré-s, assim, dava uma pressão no som, assim, pra ter um violão legal, ó o Daniel, ó o Daniel, a gente fica fazendo um baita trabalho junto também, Daniel, um abraço com o Daniel aí, fiz uma marca dele lá, e logo, logo, vou botar mais marca na rua, mas daí o Márcio, continuando a história, daí o Márcio, vai, o violão lá super caprichado, bem pronto assim, daqui a pouco tinha uns estalos, eu digo, ué, pá, daí parei, pá, vamos de novo, não, não, cara, conferir, eu digo, tá bom de novo ali, os caras conferir, uns estalos bem agudinhos, parecia aqueles estalos de superweight, assim, de porta digital, né, eu digo, ué, tem coisa errada, eu digo, é, engraçado, o que que tá acontecendo? daí, daí eu, daí eu parei, que fui na sala lá, eu digo, toca aí, Márcio, entrei na sala, não sei, cara, está estranho, estalo, e o Márcio, estalo, ele diz assim, qual? Cara, o Márcio estala os dedos, assim, o Márcio estala os dedos, quando grava, ele, treca de cara, tem não sei o que, ele faz assim, dá uns estalinhos, parecia de coisa, daí é o seguinte, daí eu, eu e o Márcio, quando gravava junto, assim, e os violões, bah, até os caras perguntavam, bah, o Márcio, passa, ele dá violão, que o Márcio faz, é rápido, eu digo, cara, a gente não grava rápido, a gente grava bem, porque o papo, que eu cuidava desse detalhe, voltava por causa de um detalhezinho aqui, uma arranhada ali, uma arranhada lá, às vezes nem são coisas em exeção, mas como o violão é o primeiro a ser gravado, né, eu tenho uma coisa, o Márcio deve saber, o Márcio também usa a unha bem curta, né, mas quando a gente está com a unha um pouquinho maior, a gente faz esse toque no dedo aqui, não vai, não vai, quando a unha está um pouquinho maior, a gente fica um agudo bem chato, assim, porque o cara, pô, e tu está gravando ali, escutando só o violão, tu fica escutando aquilo, pá, vou refazer, vou de novo, vou de novo, vou de novo, aí até entender que não, tem que deixar a unha no tamanho certo, porque aí o toque não sai aquilo, né, isso é particular de cada um, entendeu, tipo assim, cara, eu, como a gente tinha muito trabalho aqui, trabalhei com muitos, muitos produtores aqui, e cada um tem uma linha, tipo assim, pô, produção do Luciano, ele tem uma linha de trabalho, o instrumental dele já é arranjado para isso, entendeu, então a questão do violão, o violão está para o recheio, para o bolo, tem uma linha de trabalho, as tuas produções, pô, tu já tem outra linha, quando tu cria as coisas, então já, já vem trazendo meio prontas as coisas, o Marcelo trabalhei, a gente fez uns dois discos, junto aí o Marcelo Caminha, então, então o Marcelo, como o Marcelo bota bastante informação, o Marcelo, eu gosto disso deles, assim, então, pô, então o Marcelo, esses detalhezinhos, que nem a linha que o Márcio é, de cuidar de detalhezinhos, assim, já, o Marcelo já tem outra linha, o Marcelo já, já bota bastante informação, então, isso dá somatória, ele gosta, porque isso dá somatória do trabalho, entendeu, então, é a linha do Marcelo, a gente fez um pela usa, acho que, não esqueci o nome, assim, aí eu fui, um solado, do Marcelo, então, então ele já faz complemento de voz, e tudo, porque esse disco foi um disco, acho que foi um pedido pela usa, que o Marcelo fez, que era só os temas gaúchos, tocados ali no violão, né, então, pô, o Marcelo disse, cara, não, e a linha desse trabalho é assim, então, tinha as bases complementando, e coisa, e daí, uma outra situação de estúdio, engraçada, tô gravando com o Madruga, né, o Carlos Madruga também, produzindo, acho que a Maria Luiz Benites, produzindo a Benites, e o Madruga, gravando os violantes, coisas e tal, cuidando das coisas dele, assim, o Madruga tem uma levada, daí, mas agora é o seguinte, vai participar um argentino nesse disco, e nós vamos, e nós estamos levando meio limpo, assim, tô trabalhando com três discos acontecendo ao mesmo tempo, né, tô trabalhando com outro disco do Márcio, o Márcio levando limpo, bem limpinho, mas cuidando dos detalhes, tô trabalhando com o Luciano, nós estávamos fazendo um disco de Vaneira também, o Luciano estava produzindo, não lembro se era um gaitaço, alguma coisa que era o Sandro botando violão, já, basezinha, pau assim, mas limpa, né, mais limpinha, daí o Madruga, vai vir um argentino, cara, nem me lembro o nome do argentino, não me lembro, não me lembro, tinha uma faixa que ia participar um argentino, vai, vai vir um argentino lá, coisa e tal, aí eu tô com essas referências de violão aqui, e dá a volta, né, daí chega o argentino, esse cara, pra gravar mais uma pauleira, e o estilo de fujão, que é a levada deles, outra característica, totalmente fora do que tá acontecendo, totalmente diferente, então tu vê, vê como as coisas são, cada um vê, vê pelo seu ângulo, vai, o Madruga, vai, apaixonado, porque, tanto é que, o cara ia participar, estava esperando, o cara, a Malu também, atrasou o trabalho lá, ele ia participar numa faixa, então, vai, a galera, vai, é o cara, fulano, assim, não me lembro, não me lembro do cara que veio botar violão, mas eu sei o seguinte, só que, vai, me chamou a atenção, nunca tinha gravado, assim, ele veio aqui, mais uma pauleira, uma sujeira, que é o estilo dele, vai, outra escola, eu falei, vai, que loucura, cada um numa linha, cada um tem um estilo, e é bem assim, né, então, Marcelo, tu, Márcio, o Madruga, cada um tem uma linha de fazer, né, o Amaro também, que é o que grava bastante violão, mas o Amaro já é do baile, então, então, é bem dessa linha, o Amaro é do baile, a levada do Amaro. Gostaria de, te agradecer aí, grande abraço, maravilha, foi muito produtivo aí.